Fabiano abriu uma loja aos 17 anos. Após duas décadas, continua vendendo artigos de skate. Manter o comércio durante a pandemia foi um imenso desafio. Só ficou eu e minha esposa, a gente trabalhando todo dia, atendendo, fazendo pacote no nosso e-commerce. Então a gente estava fazendo de tudo. Ele conseguiu reduzir as contas e recontratou o Vitor, que é vendedor. E agora a gente está sentindo uma melhora de novo. Agora a gente está percebendo que o movimento tem melhorado, as coisas têm melhorado. Ainda não está sendo fácil, ainda está desafiador, mas já está muito melhor do que estava. Segundo o levantamento do Serasa, todos os setores tiveram queda de inadimplência. A diminuição é pequena, mas significativa. Destaque para o comércio, que representa 40,8% do total de micro e pequenas empresas inadimplentes. Em maio, o segmento teve baixa de 0,5% em relação ao mês anterior. Enquanto os serviços tiveram diminuição de 0,3% e a indústria, redução de 0,4%. Desde janeiro, a inadimplência das empresas, das micro e pequenas empresas só aumentava, principalmente por causa da segunda onda da pandemia, que começou ali no início do ano e acabou. A maioria dos governos acabaram decretando novos lockdowns, com fechamentos, paralisações das atividades produtivas. E quando a economia voltou a reabrir, principalmente ali a partir de meados de abril e começo de maio, então, com essa volta da normalidade, uma certa normalidade relativa ainda para as atividades produtivas, isso acabou, começou a movimentar de novo a economia. E uma das consequências é justamente fazer com que as empresas consigam ter uma saúde financeira um pouco melhor, com seus negócios retornando a uma certa tendência de normalidade. E isso acabou contribuindo para essa queda, essa primeira queda da inadimplência das empresas agora no mês de maio. O economista destaca que mais de 5 milhões de micro e pequenos empreendedores ainda estão no vermelho. Mas acredita que a queda de inadimplência deve continuar. Se o governo não atrapalhar essa retomada da economia, com essa tendência de termos cada vez mais as atividades voltando ao seu pleno funcionamento, isso já ajudaria bastante essa tendência de queda da inadimplência. Então, a grande medida econômica que o governo pode fazer é avançar na questão sanitária. Justamente avançar de forma consistente na evolução da vacinação em massa da população. Que é justamente com as pessoas conseguindo voltar a trabalhar de uma forma sem interrupções, sem paralisações. É justamente isso que vai fazer com que as empresas possam também desenvolver as suas atividades produtivas. e com isso gerar emprego, renda, voltar a economia a crescer de forma consistente. E, obviamente, a redução da inadimplência vai ser uma consequência direta disso.